Música Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente! A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente! Música Autoriza Vinícius Araújo, bola rolando está valendo! Música Música Boa bola! Música Está passando e pedindo, é um bom cruzamento, passe errado! Música Acabou desarmado Música Jorge, se apresenta a opção Música 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 Jorge, Jorge, bola em profundidade. Aí tenta o passe mais à frente, tentou aprofundar, a bola é boa, tentou o cruzamento, chega rasgando e tirando dali, apita, fim de papo no primeiro tempo. 0 a 0. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Recebeu em profundidade. Jorge, tentou o passe. Arrancou, a expectativa da torcida é em pé, bate para o gol. Grande defesa. Salve, salve, salve! Pé direito, rola ali atrás Jorge Jorge Mas o pássaro na ponta esquerda Bola em profundidade Sexta, histórias de superação e solidariedade O Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade Jorge Jorge Tá passando e pedindo Recupera E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Quanto passe longo buscando em profundidade Jorge 75 minutos, ou seja, meia hora do segundo tempo E aí Jorge Balta E vai ser punido por cartão amarelo Entrada violenta, Luiz Cartão foi muito bem aplicado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma bola longa O lance é esse aí, alguma dúvida, Arnaldo? Nenhuma Essa marca no campo Mais escura, mais clara Ajuda a gente Como ajuda também o assistente Pedimento claro E aí 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 Bola em profundidade. Cruzou. Que saber de brincadeira não estruzida, Claudio. Que saber de brincadeira não estruzida, Claudio. Que saber de brincadeira não estruzida. Apenas. 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 Meu Deus, que defesa. O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez. O goleiro mostra as suas credenciais. 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 O goleiro mostra as suas credenciais.